Ivi San Lohan, acelerando eu tô dentro da Macam Vi gente brilhar como fosse um talismã Fumando erva, terror tipo talibã Traz beck o giz de morão Que eu tô chapando vendo essa puta dançar Se eu te chamo eu sei que não vai recusar Qualquer momento, qualquer hora e lugar Ela me encontra na minha base pra sentar Essa malvada não é de nega prazer Só me liga de dia de noite quando já tá doce pronta pra fuder Depois de hoje não vai me esquecer Só não fica ligando, me enxeram o saco, tenho mais coisa pra fazer Drogas da maleta, veio da frente pra cá Dentro da gaveta, eu não posso revelar Que tem, que mal, que tem transar Todas da cidade, mas não dá pra comparar Não precisam saber que cê ama me dar Hoje trouxe prazer e Luívi de 100k Ivi San Lohan, acelerando eu tô dentro da Macam Vim gente brilhar como se fosse um talismã Fumando erva, terror tipo o talibã Yeah, yeah Ivi San Lohan, acelerando eu tô dentro da Macam Vim gente brilhar como se fosse um talismã Fumando erva, terror tipo o talibã Yeah, traz beck o giz de morão Acelerando o futeiro e fumando E ela me mamando Faz o que eu quero, ela sabe que eu mando Na guitarra no comando Uh, ela quer bala pra ficar acordada Dois galho no whisky, quer ficar pelada Diz-se uma vez, sobe uma vez Repara uma vez Ela quer tá comigo, com a sessão de cor em perigo Então vai correr também Me diz que mal tem, cê não é mantém Só me faz um favor, sem emoção Que nada se envolve com ninguém Ivi San Lohan, acelerando eu tô dentro da Macam Vim gente brilhar como se fosse um talismã Fumando erva, terror tipo o talibã Yeah, yeah Ivi San Lohan, acelerando eu tô dentro da Macam Vim gente brilhar como se fosse um talismã Fumando erva, terror tipo o talibã Yeah Fumando erva, terror tipo o talibã